É mais simples do que você e mais de amar Não se intimida, porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez, agora senta e contrai O mais difícil tu já fez, agora Prefa, fa via linha, nós uma amiguinha Aceita aceita na mídia Aceita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL